Ultimamente eu estou dando uma maneirada na produção dos vídeos e até mesmo por causa do equipamento precário eu garanto que vai melhorar, as coisas vão melhorar, o canal vai crescer até porque eu estou próximo da formatura e depois da formatura eu vou ampliar, vou melhorar o equipamento vou comprar microfone profissional, como aqui e outras coisas que eu pretendo inclusive fazer uma pós nessa área aí para melhorar a qualidade da produção e futuramente também na terceira fase do canal eu vou aparecer e vou mostrar as caras finalmente para tratar desse assunto, mas antes eu quero fazer essas etapas e seguindo devagar até porque eu não tenho compromisso nenhum de não recebo pelo que posso não tenho reconhecimento, nem faço vídeo para ter então o meu objetivo é mais expor as ideias e deixar registrado aí dentro do canal mais uma vez eu fui pego naquele tema, o tema talvez um dos mais importantes da obra de Karl Marx que é da mais valia e da mais valia e mais uma vez os mesmos argumentos viciados da esquerda que faz de qualquer um, parece poeril né, os argumentos infantis da esquerda como sempre tá abrindo aqui e aí começa assim ó as letras da literatura escritas por Marx e Engels no século XIX quando o surgimento da burguesia como classe exploradora da sociedade estão atualíssimas dito e feito aí começa, exploração capitalista passo a passo Karl Marx explica empresários viestos assalariados bom, primeiro esse negócio do empresário viestos assalariados você tem uma burguesia crescente lá um povo que muitas vezes nasceu de origem humilde e acendeu através do negócio do comércio quando algumas pessoas praticavam o oço eles negociavam através do comércio da exploração marítima antes de vir a ascender até superando as riquezas dos próprios reis naquela época aumentando cada vez mais a cidade um processo meio que espontâneo diferente do marxismo que é um processo sintético que é uma forçação de barra para que acelerasse o curso da história de acordo com a observação que Marx fez sobre Hegel e o seu tipo de dialética e o jogo dos contraditórios então mais uma vez eles colocam aí esse jogo dos contraditórios forçando a barra mais uma vez eles tentam colocar nos empresários a pecha de ociosos e de pessoas que não trabalham não se preocupam com o trabalho quando na verdade todo mundo sabe pelo menos aquele que teve algum parente alguém ou até a própria pessoa mesmo abrir um comércio um pequeno comércio sabe o quanto tem que trabalhar e o quanto tem que não tem vida a pessoa praticamente ela não tem vida então por isso que muitas pessoas desistem e acabam voltando para as fábricas e aceitando então para começar só antes de fazer a introdução aqui a gente sabe então se o empresário ele tem um lugar de trabalho e empresta ao trabalhador se ele tem o maquinário e empresta o trabalhador se ele tem a obra-prima e o trabalhador vai fazer transformar e empresta o trabalhador se ele paga o IPTO se ele paga a luz e a manutenção das marcas e empresta o trabalhador seria justo esse empresário ganhar menos ou ganhar o mesmo que o trabalhador faz e a consideração do tempo e a evolução das marcas como ficaria isso dentro da mentalidade do capital atualizada então tudo isso é preciso se levar em conta então começa assim o texto que essa mentalidade poeril divulga a disputa do lucro empresarial contra o salário foi do mesmo modo um avanço significativo e lógico na recente economia política inglesa o fato de ela que estabelece o trabalho como o único princípio da economia política distinguir claramente a relação inversa entre salário e os juros do capital e de observar que o capitalista via de regra só poderia aumentar o lucro pela descida dos salários e vice-versa ele pode aumentar o lucro sim no sentido de estoque você não tem garantia nenhuma então digamos que o trabalhador ele produza lá algum tipo de material sabe então por exemplo se ele produzir digamos digamos que ele engarrafe água para vender dentro do deserto isso tem um valor muito estimado uma água no deserto pode salvar uma vida agora se ele vender água de frente para uma fonte essa água ela é nula ela não tem valor algum visto que aquele que precisa da água tem em abundância ou seja ele tem acesso de oferta ele tem oferta abundância de forma gratuita então esse valor não importa quanto você se empenhe em trabalhar essa água lógico que o que você pode fazer é agregar valor à água mas fica sempre a critério daquele que escolhe o gosto daquele que escolhe o sentimento daquele que escolhe em aderir ou não então existe um jogo também meio que de necessidade ou de afinidade então por exemplo digamos que eu não necessite de de um calçado eu já tenho um calçado então eu não necessito de um calçado então por mais que você fabrique o calçado por mais que horas sejam empenhadas nesse calçado ele não tem valor algum para aquele que já tem calçado ele só tem algum valor para aquele que não tem calçado mas ainda assim esse valor é muito relativo porque existe uma concorrência grande então dentro de uma rua entre várias lojas de calçado existe um jogo de concorrência esse jogo de concorrência nunca é exposto então os detalhes o superficial que é exposto de Marx parece pela boniteza algo coerente e fácil de se pensar mas quanto mais você cavuca quanto mais você esmiúça você descobre que nada mais é do que uma atrapaça um engordo uma conversa para boi dormir e mais uma vez a mais varia cai por terra mas voltando eu sempre digo isso quando vou falar da mais varia quando a esquerda tenta atacar a mais varia ela tenta atacar mentalizando o processo capitalista mas todos nós sabemos que dentro do processo socialista a mais varia também seria a nula porque se existe excedente se existe lucro se existe justiça no salário do trabalhador e essa justiça não pode ser convertida em bem privado que por consequência através da família é dado por herança então você uma das colunas principais da teoria marxista é a eliminação da herança e da propriedade privada se você não pode transformar esse bem excedente em propriedade privada para si e herança para os seus você anula toda a ideia de mais valia isso não é dito porque não convém o que convém é manter essa zona superficial é manter essa boniteza essa máscara que a esquerda sempre usa agora felizmente não estou podendo gravar vídeo sempre cada vez mais está mais a refeito trabalhando e estudando o mouse está muito ruim então quem tiver paciência e gostar do canal continue seguindo e em breve virão outras e outras entendeu futuramente também passando pela nos assim que terminar o negócio terminar o curso e aí futuramente existirão mais surpresas aí surpresas aí virão muita mudança e melhorias dentro do canal mas por enquanto até mesmo antes de atingir os mil vídeos agora que a gente está pegando um pouco da mão infelizmente é o que dá para fazer gravar através de voz o outro processo é muito trabalhado muito deseja muito tempo de dedicação por causa dos cortes e tal deseja até uma dedicação também por parte investimento em tecnologia é telepronta essas coisas assim roteiro e tal eu vejo que muito grupo de esquerda e corporativista eles tem um grupo que organizam isso e aquilo então dificilmente um deles essas pessoas trabalham sozinhas até por causa dessa ideia de sindicato de união de categoria mas vamos vamos que vamos vamos fazer do jeito que der do jeito que dá e e é isso aí grande abraço e até mais forte abraço